Ficante nunca fez oral em mim. Como abordar o assunto? Essas e outras perguntas, como por exemplo, conheci ele, saímos duas vezes, conversa direto e me chamou pra sair de novo. Transar ou não no terceiro encontro? Outra pergunta, dois dias sem responder é falta de interesse? Essas e outras perguntas eu vou responder aqui nesse vídeo pra você, tá? Meu nome é Diego, sou especialista em relacionamentos. Tô aqui pra ensinar você não só a entender se o homem tá te enrolando, mas também fazer ele correr atrás de você e ficar na sua mão. Então clica no botão ali de se inscrever-se, né? Pra fazer parte do grupo de mulheres que aprende mais sobre a mente masculina e os jogos sujos dos homens e também a fazer o homem correr atrás. E deixa o seu like se esse vídeo te ajudou de alguma forma, tá bom? Então vamos agora pras perguntas aqui agora. A primeira pergunta que me fizeram é a seguinte. Ficante não faz oral em mim, né? Mas adora receber. Como abordar o assunto? A primeira coisa que você tem que fazer é perguntar pra ele. Você não gosta de fazer oral em mim? Ou, às vezes, tá com um cheiro diferente em mim? Porque às vezes pode ser que algo incomode ele. Ou ele nunca teve o hábito de chupar uma mulher. Então é bom tu perguntar pra ele. E você comentar, olha, eu sempre faço contigo porque eu quero te dar prazer, eu gosto. Mas eu quero saber se tu não é acostumado a fazer oral, mas aí tá tudo bem. É só tu me dizer que a gente vai ajustando ali, a gente vai trabalhando isso. Porque você precisa passar pra ele segurança, entendeu? Porque senão ele vai ficar meio coado e vai dar uma desculpa. Você pode falar pra ele. Eu gostaria que tu me chupasse. E da forma que mais também te deixa mais, digamos que confortável. E isso vai fazer com que ele entenda que você tem uma compreensão maior do que ele e não tá julgando ele. O problema é que o homem tem muito medo que a mulher julgue ele por não estar chupando. Então é bom você conversar com ele e perguntar por que ele não te chupa pra saber o motivo. Pra que você possa dizer pra ele que você adora que o homem te chupe. E você possa dizer pra ele, olha, nunca nenhum homem não quis me chupar. Até porque se isso não acontece, eu começo a perder um pouco de tesão pela pessoa. Porque ela não tá me dando tanto prazer como eu acho que eu mereço. E dizer pra ele, pra que ele note que se ele não fizer aquilo que te dá prazer, ele pode te perder. Entendeu? Então faça isso conversando de uma forma bem genuina mesmo. Bem compreensível. Pra ele entender que você não tá julgando ele. Só tá perguntando e tentando ajudá-lo nessa questão. Tá bom? Isso vai fazer com que ele tenha mais segurança de te passar o real motivo. Diego, conheci ele, saímos duas vezes, converso direto e me chamou pra sair de novo. Transar no terceiro encontro? Olha, se você sentiu vontade, tá? E com vontade, sim. O problema é nunca transe com o cara, dizendo pra ele que você não quer, que você não é desse tipo de mulher e transar. Por quê? Por que o homem recebe a mensagem como? Ela não resistiu a mim. Quantas vezes aconteceu já isso com ela? Ela não quer, mas ela não consegue se aguentar. Então ela não sabe o que tá fazendo. Então se um cara estiver namorando com ela e um cara chegar e meter um mal me guiando, ela pode transar com ela, pode me trair. Então isso passa pela cabeça do homem. Agora, o principal é você transar com ele mostrando que você sabe o que quer e tô transando contigo porque eu quis, porque eu tô afim, porque eu me senti com vontade. Uma mulher bem resolvida com a sexualidade dela realmente passa a segurança pro homem, porque isso mostra que você escolheu ele. Eu escolhi dar pra você. Eu poderia ter não escolhido, porque eu tenho controle sobre mim e sou bem resolvida com a sexualidade. Isso realmente é que deixa o homem vidrado por uma mulher. Entendeu? Então, se liga nisso. Dois dias sem responder é falta de interesse? Não significa que é falta de interesse. Podem estar acontecendo várias coisas aí. Se você transou com ele ou ficou com ele, pode ser que ele queira um espaço, tá? Mas isso é fato de que quando o homem está gostando de uma mulher, ele manda mensagem no dia seguinte, né? Porque ele tem medo de perder. Não significa que é falta de interesse, mas também não significa que ele gosta de você. Tem uma diferença bem grande, tá? Ele não gostar de você ainda e ele não ter interesse. São duas coisas totalmente diferentes. Ele pode não estar gostando de você ainda. Não está apaixonado. Isso é normal. É um processo que vai encaminhando ele a gostar pra sua companhia. Você está saindo com ele. Você pode fazer ele realmente ver você como uma mulher incrível. Que você é uma mulher que é foda estar com você. Ou também abrir a mente dele pra perceber que você é uma mulher que é bem requisitada. Isso vai atrair ele. Agora, dois dias, calma que não é um bicho de sete cabeças. Não precisa ter medo de que ele perdeu interesse. Não é isso, tá? Agora, se passou quatro dias e ele não mandou uma mensagem, aí pode começar a interpretar como falta de interesse. Mas, pode ser que ele não esteja apaixonado ainda. Mas tem como fazer ele te apaixonar e até o final desse vídeo eu vou te explicar como fazer, tá bom? Outra pergunta. Pediu tempo no casamento e já pediu outra em namoro. Estava saindo com as duas? O que fazer? Sim. Pra ele pedir outra em namoro, assim que ele pediu um tempo no casamento, ele já estava saindo com ela. Enquanto estava com você. Ele pediu um tempo porque, possivelmente, ele estava muito inseguro em casar com você. Jesus não tem nada a ver com você. Ele estava tendo uma relação com ela. Ele decidiu ficar com ela. O problema é que muitas mulheres se sentem tão afetadas com isso que acham que elas querem estar numa disputa com o homem. E nunca entrem numa disputa com o homem quando ele tem duas mulheres. Porque ele vai estar jogando com as duas. É muito mais fácil ele ter duas que onde ele pode ir transar do que decidir por uma. Então, não fica deixando o seu ego ficar totalmente abalado e querendo uma justificativa porque ele te trocou. Ele já tinha uma justificativa. Você não precisa saber. O que você precisa fazer é o quê? Deixar o seu trem andar e ir para o próximo ponto. É como se você estivesse num ônibus e o cliente, o seu passageiro, ficasse tentando decidir se eu vou ou não vou. Não vou, amigo. Fecha a porta e vai. Porque você tem pessoas interessantes para conhecer. Enquanto você fica perdendo tempo no porquê ele te trocou e achando justificativa, o seu ônibus, o seu trem não anda. E você acaba perdendo muito tempo com a pessoa que já decidiu viver a vida dela. E além de viver a vida dela, ela está te prendendo. Quanto mais você ficar ligada nele, quanto mais você ficar se perguntando e sofrendo por ele, mais ele vive a vida dele feliz e você vive a sua vida sofrendo. O homem só vai entender a burrada que ele fez quando vê a ex-mulher dele feliz com outra pessoa melhor do que ele, ou tendo uma vida melhor do que ele, mais iluminada. Isso que o homem tem recalque. Ele vai ficar olhando e vai vendo como você está iluminada. Agora, se você fica sofrendo indo atrás dele, ele vai perceber que ele fez escolher a certa e escolher a outra, e não você. Por quê? Porque ele, é ele que está sendo desejado, não você. Mostra para ele que a sua vida está bem mais iluminada sem ele do que com ele. Isso faz ele ter recalque e ter arrependimento margo. Mas depois, meu amigo, que eu estou com a vida feliz e iluminada, bye bye. Lembre-se que a melhor vingança que a mulher pode ter para um homem é mostrar que ela está bem, bem melhor do que estava quando estava com ele. O boy só quer me ver no sábado, isso é bom ou ruim? É ruim? Porque se ele só quer te ver no sábado, significa que ele tem mais tempo para fazer as coisas dele durante a semana. Ou sair com outros contatinhos, tá? Se o boy só pode te ver no sábado, o que você vai fazer? Já expliquei no outro vídeo. Você muda o dia que você deve estar disponível. Ah, amor, esse sábado eu não vou poder estar disponível, agora só, às vezes, quarta. Você muda os dias. Você que decide os dias que você pode sair com ele. Porque se ele só pode sair sábado e você só sai sábado com ele, significa que ele está determinando os dias que pode sair com você. E é você que está se adequando a ele. Se você é o prêmio, ele tem que se adequar a você, entendeu? Muda os dias. Ah, eu só posso sair domingo. Se ele não puder sair domingo, não dá a trégua. Beleza, então ainda vai se ver esse final de semana. Final de semana que vem, não sai sábado. Muda os dias. E outra coisa, o homem só está interessado em querendo você quando ele passa sábado com você, que é passar domingo também. Se ele só quer passar o sábado e te leva embora, ou transa e leva embora, significa que você é uma peguete apenas dele e não uma mulher que ele está pensando em um relacionamento. Então saiba diferenciar através das atitudes dele. Trate a ficante como ficante, peguete como feguete, um cara que te coloca como prioridade, quer namoro com um cara que merece mais atenção e mais benefícios. Entendeu? O cara que te pega de vez em quando, ele tem poucos benefícios. O ficante mais fixo, ele tem outros benefícios. Saiba beneficiar quem te trata como prioridade. Quem te trata como opção, dê alguns benefícios ali pra um cara que trata como opção, entendeu? Só assim ele vai aprender o quanto benefício ele tem se ele passar de nível. É igual no jogo de videogame. Quanto mais ele faz, ele passa, mais obstáculos, mais coisas ele vai ganhando. Ele aprende que se ele se esforçar mais, ele ganha mais recompensa. Toda vez que ele se estressa no trabalho e não sai comigo, né? O que devo fazer? Primeiro, se ele se estressa no trabalho e não pode sair contigo, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela semana que era pra tu sair com ele e outro dia você não vai sair. Ele vai te convidar pra sair quando ele tiver calma, você vai falar pra ele o seguinte, olha, eu acho melhor a gente não sair essa semana porque eu tô chateada, porque você ficou estresse no trabalho e você desconta em mim. Você desconta a nossa relação, isso me deixa chateada. Então é melhor eu deixar pra lá e a gente sair semana que vem, tá bom? Tô bem chateada. E pronto, não dá mais bola pra ele. Por quê? Porque assim ele vai aprendendo que toda vez que ele estiver mal no trabalho e descontar na relação de vocês, ele também vai ser, vai sofrer penalidade. Ele também vai sofrer coisas que não vão agregar a relação pra ele. Porque é muito fácil ele descontar no trabalho, depois ele volta, quando tudo tá bem, se transa, tá, beleza, tem um carinho dele. E você ali sempre tendo, sempre sendo um depósito de descarrego de energia ruim. Entendeu? É você quem paga o preço, você que paga o pato por ele estar estressado ou não? Ele tem que resolver os problemas dele no trabalho dele e no relacionamento, relacionamento, tratar o relacionamento como merece. É aquele negócio, problemas no trabalho você deixa no trabalho, problemas em casa você deixa em casa, no trabalho é diferente. Entendeu? Saiba fazer ele começar a te tratar com respeito e não trazendo problemas do trabalho pro relacionamento. Porque isso pode interferir no futuro namoro ou casamento. E você precisa estabelecer regras. O homem, se não souber que você impõe regras na relação, ele vai fazendo aquilo que ele acha melhor e é você que vai pagando o pato. Ah, beleza, chegou estressado, vai falar pra ele que tá chateada. Não acusa ele. Fala que você tá chateada, é como você se sente pra que ele queira melhorar isso. Se você acusa ele, ele vai ficar na defensiva. Entendeu? Vai tentar justificar. Você vai dizer que você tá chateada e você não vai sair com ele naquela semana porque sente que ele descarrega tudo de mim e você não tem culpa e o trabalho dele tá ruim e acha melhor sair semana que vem. Aí ele vai começar a aprender que quando ele ficar estressado, se ele descontar em ti, na relação, ele não vai ter o carinho que ele precisa. Ele não vai ter você disponível pra ele. É assim que você educa um homem. Bom, se você quiser aprender a fazer o homem correr atrás de você, tem algumas dicas que eu dou no meu curso manual do homem na sua mão. Nesse manual eu ensinei técnicas, tá? Que eu não ensino em nenhum lugar, nem no YouTube, nem no canal, aqui, que fazem o homem correr atrás de você e ficar na sua mão. Como são técnicas específicas, gatilhos mentais, e não quero que os homens assistam essas técnicas, eu criei um curso pra você poder assistir todas essas técnicas pra fazer qualquer cara correr atrás de você e ficar na sua mão. Se você quiser aprender essas técnicas únicas, clica na descrição do vídeo, no primeiro link que tá ali, ou aí nos comentários. Aí você vai ter acesso a todas essas técnicas e poder fazer o homem ficar na sua mão, tá bom? É só clicar ali pra adquirir o curso agora, se quiser fazer o homem de namoro, correr atrás de você e ficar na sua mão. Tá? Fico aqui, até o próximo vídeo. Beijo e tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri